Olá pessoal, vamos fazer mais uma palestra nossa, com o nosso colóquio. Hoje a convidada é a professora Carolina Araújo, com graduação em matemática pela Cisla do Rio de Janeiro, em 1998, e doutorado em matemática pela Universidade Príncipe, em 2004. Tenho pós-doutorado lá em Berkeley, em 2009, e, como eu falei, atualmente é pesquisadora do IPA e de outro Instituto Simon & Associates, que é o Atus Salam International Center for Teoretical Physics. É membro também do Comitê para Mulheres na Matemática, da União Internacional de Matemática, e trabalha em geometria algébrica complexa. Bom, eu destaquei um prêmio importante aqui dentre vários, esse foi o prêmio para Mulheres na Ciência, patrocinado pela L'Oreal, mesmo que a Academia Brasileira de Ciência. E, não posso deixar de falar, né, bom, nesse mundo agora preocupado com as questões de representatividade de todos os gêneros, é a única pesquisadora do lado ímpar. Tem o lado bom e o lado não tão bom. Certo? Nós estamos fazendo a nossa obrigação aqui, né, pelo menos em caso de semestre temos uma mulher. Esse ano está meio a meio e acima da representatividade aí das matemáticas das mulheres. Obrigada, eu tenho que agradecer a sua parte. Se você não quiser fazer muita coisa... Agradeço o convite, é uma honra falar aqui no coloque. Deixa eu só dizer que não me orgulho de ser a única mulher matemática do ímpar. Na verdade, para mim é uma vergonha, por isso de tudo que eu trabalho. Mas, enfim, essa é uma outra questão. E, bom, então hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre a minha área de pesquisa, geometria projetiva. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre a história da geometria projetiva. e vou focar também em algumas aplicações. Então, deixa eu começar falando da origem da geometria projetiva, que vem da pintura renascentista italiana, teoria de arte e perspectiva. Então, eu coloquei aqui um quadro representando a arte e perspectiva, cuja proposta, a ideia, é que você vai pintar uma tela de um quadro, é como se você estivesse olhando uma paisagem pela janela, e a ideia é que, se você trocasse a janela pela tela, você não pudesse ver a diferença. Então, essa é a ideia da pintura renascentista. Se você olhar uma pintura pré-renascentista, você vai ver a diferença, porque você não tem essa ideia, essa sensação de realidade. Então, deixa eu falar, então, alguns aspectos, algumas propriedades da teoria de perspectiva. Então, quando você vê um desenho, uma pintura dessa, você repara, por exemplo, que retas que na vida real são paralelas, elas não são representadas paralelamente. Por exemplo, se você olha para o chão e para o teto do prédio, essas duas retas que, na realidade, são paralelas, elas, na verdade, se você as prolongasse, elas se encontrariam em um ponto no infinito. Então, isso é uma propriedade da arte de perspectiva. Então, eu coloquei um desenho aqui. Então, a gente tem o que se chama, em teoria, perspectiva de ponto de fuga, que seria um ponto de encontro de retas paralelas. Então, por exemplo, nesse exemplo, fica bem claro que você tem várias retas que são paralelas e elas se encontram em um ponto na linha do horizonte. Mas, se você tivesse reta, você poderia ter também retas paralelas em outras direções. Por exemplo, como nesse desenho aqui. Então, você tem retas que são paralelas em direções diferentes e elas também, aqui nesse caso, nesse exemplo específico, a gente tem dois pontos de fuga, que seriam os pontos de convergência de conjuntos de retas paralelas em direções diferentes. E, na verdade, durante a Renascença, os italianos estudavam a teoria de perspectiva. Então, por exemplo, o que eles fizeram, um experimento que eles fizeram foi pintar, colocar um espelho e pintar no espelho todo o perfil de prédios. Então, o que eles fizeram foi colocar um espelho e pintar no espelho a imagem que eram os vários prédios de Florença. Depois, eles deitaram esse espelho e prolongaram todas as retas paralelas, retas paralelas em diferentes direções, e eles observaram que todos esses pontos de fuga aconteciam em uma mesma reta. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, é uma reta no horizonte. E, se eu tivesse outros conjuntos de direções, de retas paralelas, elas também convergeriam para um ponto situado nessa reta no horizonte. Então, isso que eu estou falando é só um pouco de teoria perspectiva. E os fundamentos matemáticos da teoria perspectiva começaram, então, a ser desenvolvidos. E, por exemplo, essa noção de ponto no infinito foi descoberta ou foi desenvolvida por diversos matemáticos já, a partir do século XVII, Kepler tinha uma noção de ponto infinito, desargues, mas os fundamentos matemáticos rigorosos para a geometria projetiva aparecem apenas no século XIX. Então, deixa eu, então, vamos pular para isso. Então, existem várias abordagens, para, por exemplo, para você definir formalmente o que é o plano projetivo. Como é definir de maneira matematicamente precisa essa reta no infinito que aparecia na arte perspectiva. Então, uma abordagem, que é a abordagem axiomática, é você simplesmente colocar axiomas e estudo, por exemplo, como a gente tem axiomas para geometria eucleidiana, axiomas porque seria uma geometria projetiva. Então, dois pontos distintos pertencem a uma única reta, como no caso de geometria eucleidiana. Agora, tem uma diferença aqui crucial, que é que duas retas distintas se interceptam em um único ponto. E esse terceiro axioma, basicamente, é para você evitar certos exemplos patológicos com número pequeno de pontos, que você pede que existem pelo menos quatro pontos, para tais que quaisquer três deles não são colineares. Então, com esse conjunto de axiomas, você pode desenvolver toda uma teoria, uma possível teoria do plano de geometria projetiva. E deixa eu mencionar que com esses axiomas, você não está, a princípio, você pode ter conjuntos finitos, um plano com número finito de pontos. Então, deixa eu observar que a gente tem aqui o que é chamado plano de Fano, que é o plano com o menor número possível de elementos. Então, você repara que ele satisfaz os três axiomas, você pode tomar, por exemplo, no terceiro axioma, você pode tomar esses quatro pontos aqui, quaisquer três deles não são colineares. E esse é, então, esse plano, ele tem sete pontos e sete retas. Repara que aí, com a escolha desses axiomas, a gente repara que existe uma dualidade de ponto e reta. Sempre que você tem uma afirmação verdadeira para o plano projetivo, se você trocar reta por ponto e intercepta por gera, você tem enunciados duais. Então, aqui a gente tem sete pontos, sete retas, e esse é o menor número possível de pontos em um plano projetivo, satisfazendo esses axiomas. mas, na verdade, o ponto de vista que eu queria colocar aqui não é o ponto de vista axiomático, mas sim o ponto de vista construtivo. Então, deixa eu, deixa eu explicar como é que a gente constrói o que a gente chama do plano projetivo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, mas talvez eu vá usar o quadro também. Então, aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, a ideia, o que a gente quer fazer? A gente quer, a gente tem o plano R2 com o qual a gente está trabalhando e a gente vai querer agregar ao plano R2 uma reta no infinito, que seriam pontos no infinito, como a gente viu na arte perspectiva. Então, a gente vai fazer isso e a gente vai ter um ponto no infinito para cada direção tangente, exatamente como a gente tinha naquele exemplo. Retas que são paralelas vão se encontrar, mas se eu tomo um conjunto de retas paralelas em outra direção, elas vão se encontrar num ponto diferente. Então, como que a gente faz isso de maneira construtiva? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, a gente, em vez de olhar para o R2, vamos olhar para o R3, que foi esse desenho que eu coloquei aqui, e vamos identificar o plano R2 com o qual a gente começou com o plano Z igual a 1. E a gente repara o seguinte, se eu pegar qualquer ponto do plano Z igual a 1, que agora está identificado com R2, esse ponto, ele determina unicamente uma reta que passa pela origem. Então, dado fixado o ponto, que é um ponto com coordenadas A, B e 1, existe uma única reta que passa pela origem e passa por esse ponto. E reciprocamente, quase todas as retas vão interceptar o plano em um único ponto. Com exceção de que retas que passam pela origem, né? Então, a exceção aí são as retas que estão contidas no plano XY. E a gente tem uma reta dessas para cada direção. Então, se a gente, então eu vou definir agora, então se motiva a definição do plano positivo RP2 como sendo, como conjunto, o conjunto das retas de R3 que passam pela origem. Então, se essas retas não estão contidas no plano XY, então elas determinam um único ponto no plano Z igual a 1 que é o nosso R2 e se elas estão contidas no plano XY, elas exatamente correspondem a uma a uma direção no plano. Deixa eu fazer um desenho aqui, eu vejo o quadro. Então, deixa eu tentar fazer esse desenho que eu fiz aí. Então, a gente olha para o plano Z igual a 1 e vamos olhar para o que a gente, o que seria uma reta, o que a gente, seria uma reta no R2. Então, se eu tomo uma reta no R2, vai ser uma reta agora no plano Z igual a 1, quando eu olho agora para cada ponto dessa reta, eu tenho aqui a reta que liga esse ponto à origem e quando eu agora tomo a união de todas essas retas e tomo o fecho, o que eu tenho é exatamente um plano de R3 que passa pela origem. E esse plano de R3 que passa pela origem, ele vai conter exatamente uma reta aqui no plano XY. É uma reta paralela a essa reta original. Então, o que a gente observa é o seguinte, que quando eu tomo essa reta, se eu olhar agora para o fecho, então, eu tenho uma reta em Z1, isso corresponde a retas, então, agora, quando eu identifico o R2 com esse plano Z igual a 1 e olho para as retas pela origem, o que eu tenho aqui é um certo conjunto de retas pela origem que no limite vão convergir para uma reta aqui contida no plano XY. Então, se eu olhar agora, o que a gente está fazendo é observando que a gente tem esse ponto, que é um ponto infinito, que vai ser o limite daquela reta e se eu tenho agora, se eu tenho duas retas paralelas nesse plano Z igual a 1, quando agora eu olho para o plano gerado por essas retas e agora esse segundo plano novamente vai interceptar os planos XY exatamente nessa reta. Então, essas duas retas que em R2 não se interceptavam, quando eu tomo o fecho no plano projetivo, elas vão se interceptar nesse ponto correspondente a essa direção tangente. Então, isso aqui que eu fiz foi geometricamente, mas agora o que eu quero fazer é introduzir coordenadas para a gente ver isso de forma algébrica. Então, deixa eu introduzir o que a gente chama de coordenadas projetivas e assim como no caso da geometria euclidiana, no R2 a gente tem, a gente pode usar coordenadas X e Y para escrever equações e calcular distâncias, calcular fórmulas, na geometria projetiva a gente também tem coordenadas que são chamadas coordenadas projetivas. Desculpa, antes disso, antes de falar de coordenadas projetivas, eu queria só fazer uma observação que aqui eu defini o plano projetivo RP2, mas eu posso fazer a mesma construção trocando R por qualquer corpo, na verdade, por qualquer anel. Então, se eu tomo um corpo qualquer K, eu posso definir o plano projetivo sobre K dessa forma e, em particular, tem alguns planos interessantes e o que acontece, por exemplo, se você tomar K como um plano finito. Se você tomar um plano finito, você tem aí um número finito de pontos nesse espaço projetivo e se você, em particular, tomar K o corpo com dois elementos, Z, módulo 2Z, o plano que você obedece, é uma conta fácil, como exercício, vocês verificarem que o plano Kp2, onde K é esse corpo com dois elementos, é exatamente o plano de pano que a gente viu originalmente. Na verdade, existem outros, então, aí a gente começa a partir para um outro lado que é a geometria finita sobre o qual eu não vou falar aqui. Então, agora sim, deixa eu falar um pouquinho sobre coordenadas projetivas. Então, novamente, a gente definiu o plano projetivo Rp2 como sendo, como conjunto é o conjunto de retas em R3 que passam pelo origem. E repara o seguinte, que dois pontos de R3 determinam a mesma reta pelo origem se somente se eles são múltiplos um do outro. Então, a gente pode ver o plano projetivo como sendo um quociente de R3 menos a origem, onde a gente identifica dois vetores quando eles são proporcionais. e quando eu olho, então, dado um ponto com coordenadas XYZ, isso vai determinar não nulos, não simultaneamente nulos, isso determina uma única reta que passa pela origem e eu vou denotar essa reta dessa forma aqui, XYZ com esses dois pontinhos. Então, lembrando que isso está agora, então, isso é o que a gente chama de coordenadas projetivas, só tem que tomar um cuidado que agora para ordenadas projetivas, elas não são únicas. Sempre quando eu tenho XYZ, essa expressão, ela vai definir o mesmo ponto no espaço projetivo do que um múltiplo dela, porque afinal os dois determinam o mesmo ponto pelo origem. Então, recapitulando, a gente identifica o nosso R2 original com o conjunto de pontos da forma XY1 e eu só quero reparar que isso aqui é o mesmo conjunto dos pontos da forma XYZ quando Z é diferente de zero. Porque quando Z é diferente de zero, eu posso dividir as três coordenadas por Z e chegar num ponto dessa forma aqui. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que quando a reta não está contida no plano XY, ela determina um único ponto de interseção com o plano Z igual a um. E a gente observa, então, que o nosso plano projetivo de fato é igual ao R2 união essa reta no infinito que é a reta Z igual a zero. Então, que corresponde exatamente às retas que são contidas no plano XY. Então, essa é a definição do espaço projetivo. Isso, de fato, faz o que a gente queria, que era agregar ao plano R2 um ponto no infinito para cada direção tangente do plano. Ok, então, como eu estava falando, quando a gente começa com uma reta em R2, então, o que eu quero fazer agora é mostrar que essas coordenadas projetivas, elas servem para a gente fazer conta. Então, por exemplo, quando a gente estava trabalhando em R2, você olha, você quer trabalhar com uma reta, você muitas vezes vai olhar para as coordenadas, para a equação que define essa reta e vai ser alguma coisa da forma Ax mais By mais C igual a zero. Quando eu estou trabalhando coordenadas projetivas, o que eu vou fazer é, simplesmente, nesse caso aqui, olhar para a equação daquele plano. Então, quando eu falei, quando eu tenho uma reta no plano Z igual a 1, isso determina um plano que passa pela origem, cuja equação é exatamente essa daqui. Então, repara que quando a gente intercepta com o plano Z igual a 1, estou fazendo, então Z igual a 1, eu volto à equação do plano original. E quando eu faço Z igual a zero, o que eu obtenho é esse ponto aqui, que é exatamente o ponto que corresponde à direção daquela reta. Então, o que a gente está vendo é que quando eu tomo o fecho da minha reta original no plano projetivo, o que eu estou fazendo é agregar um ponto que corresponde à direção tangente da reta. Eu posso fazer isso, na verdade, isso aqui eu fiz para retas, mas eu posso fazer para outras curvas, por exemplo, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre cônicas. Então, deixa eu fazer aqui nesse, fazer primeiro um desenho em R2, vamos supor que eu tenho uma parábola dada com Y é igual a X2. Então, eu tenho essa parábola no plano, então, eu vou fazer quando eu identifico o plano R2 com Z igual a 1, o que a gente vai ter, então, é um desenho desse tipo, uma parábola, e agora eu posso olhar para as retas que ligam os pontos dessa parábola a origem e no final o que eu tenho é uma superfície cônica no R3. E essa superfície cônica, se vocês, geometricamente, vocês podem tentar visualizar, ela vai interceptar o plano XY em alguma coisa, né, e que coisa é essa? Então, vocês podem tentar visualizar que vai ser exatamente essa reta aqui, que vai aparecer no fecho quando eu olho para essa superfície. Mas a gente pode fazer isso também se você não consegue visualizar que essa reta vai estar no fecho dessa superfície aqui, a gente pode fazer isso algebricamente. Então, o que a gente tem que fazer para olhar, então, a gente começa com a equação da cônica no plano, a gente identificando o plano com Z igual a 1, a gente olha para as retas que ligam os pontos da cônica com a origem, isso daqui dá uma superfície quádrica, e qual é a equação dessa superfície? A equação dessa superfície é exatamente a obtida a partir dessa daqui quando eu faço homogenização. Então, ou seja, nesse caso aqui, isso quer dizer que todos os monômios envolvidos na expressão da curva tem que ter o mesmo grau. Então, a equação dessa superfície quádrica aqui é Z Y igual a X2. Então, como que você vê isso? Então, primeira coisa, sempre quando você tem um cone em R3 dado por um polinômio, ele tem que ser dado por um polinômio que a gente chama de homogêneo, ou seja, todas as parcelas têm o mesmo grau. Então, deixa eu só fazer essa observação. Então, por exemplo, vamos supor que você gostaria de definir o seu cone por alguma coisa do tipo não homogênea, por exemplo, isso daqui. Então, vamos supor que eu tenha um ponto, então vamos olhar para essa superfície e vamos supor que eu tenha um ponto aqui, então um ponto com coordenadas x0 y0 z0 em R3. Então, ele satisfaz essa equação aqui, então a gente tem z0 ao quadrado mais x0 ao quadrado y0 igual a zero, mas quando eu multiplico esse ponto por algum lambda, então se eu multiplico isso por algum lambda, o que eu vou ter é lambda z0 ao quadrado mais lambda x0 ao quadrado lambda y0, isso daqui, repara, que isso daqui é lambda ao quadrado z0 ao quadrado mais lambda ao cubo x0 ao quadrado y0, ou seja, isso daqui pode ser igual a zero, mas em geral isso daqui não vai ser igual a zero por causa desse lambda. Por outro lado, se todas as parcelas tivessem o mesmo grau, quando eu substituísse x, y, z por lambda x, lambda y, lambda z, eu teria o mesmo, a mesma potência de lambda multiplicando todas as parcelas e novamente isso seria igual a zero. Então, sempre para você, para você ter um cone em R3 definido por uma equação polinomial, essa equação polinomial tem que ser homogênea. Então, para passar do desenho original para o desenho projetivo, para essa representação projetiva, a gente simplesmente tem que homogenizar o polinômio. E agora, para ver o que acontece no infinito, a gente simplesmente faz z igual a zero. Então, quando a gente intercepta agora essa curva, eu vou chamar agora, vou chamar de v, com o plano, a reta no infinito, que é a reta z igual a zero, a gente vai obter o quê? Fazendo z igual a zero, a gente tem x igual a zero, então a gente tem esse ponto aqui, zero, que é exatamente o ponto que corresponde a essa direção aqui. Então, isso, na verdade, a gente faz de forma geral, e que é exatamente a direção assintótica da parábola. Então, novamente, curvas no plano projetivo de forma geral. Então, a gente trabalha em geometria algébrica, a gente trabalha com curvas definidas por polinômios, polinômios da forma fxy igual a zero. Para a gente tomar o fecho, considerar o fecho dessa curva no P2, a gente homogeniza o nosso polinômio e a gente observa que esse fecho, essa curva projetiva, é igual à curva original, que é a parte finita, mais os pontos do infinito, que vão ser, exatamente, corresponder às direções assintóticas. Então, isso daqui, isso aqui que eu estou falando é geral, e agora, a gente vai voltar, a gente vai voltar a alguns exemplos de curvas mais para frente. Mas, antes disso, eu queria falar um pouco, então, eu defini o que é o plano projetivo e agora, por exemplo, quando a gente está estudando geometria euclidiana, quais são as propriedades que são preservadas, por exemplo, por transformações do plano? Então, quando a gente está trabalhando com geometria euclidiana, a gente quer que ângulos e distâncias sejam preservadas Então, quando a gente está trabalhando em geometria euclidiana, a gente permite transformações rígidas. Se a gente está trabalhando com álgebra linear, a gente está olhando para R2 como um espaço vetorial, a gente quer que as transformações preservem a estrutura linear. Então, a gente considera apenas transformações lineares. Já, quando a gente está fazendo geometria projetiva, por que esse nome projetiva? Projetiva vem de projeção. Exatamente, o que a gente está fazendo é projetando na tela de um quadro toda uma paisagem. Então, a projeção, ela não preserva distâncias e ela não preserva ângulos. É certo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu poderia ter um plano aqui que contém esse triângulo ABC e eu faço uma projeção num outro plano e eu não tenho nem distâncias e nem ângulos preservados. Porém, eu quero considerar esses dois triângulos, eles, para mim, são, em algum sentido, equivalentes porque eles são relacionados por uma projeção. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o que a gente vai aceitar aí como grupo de transformações. O que a gente pode aceitar? Então, a gente quer alguma coisa que preserve, que não necessariamente preserve, não vai, em geral, preservar ângulos nem distância. O que a gente quer é que preserve qualquer propriedade que é preservada por projeções. Então, o que a gente tem é o grupo de transformações projetivas que é o seguinte, a gente simplesmente, desculpa aí, na verdade, em vez de R2 deveria ser R3. Então, o que eu vou fazer é, eu estou olhando para o R3 e eu permito qualquer transformação linear invertível nessa R3 e isso é equivalente ao olhar para as transformações projetivas módulo, múltiplos da identidade, porque o múltiplo da identidade não vai mudar as retas que passam, vai ser uma identidade no conjunto de retas pelo origem. Então, essas transformações projetivas são exatamente aquelas que são obtidas através de uma sequência de projeções. E a gente agora se pergunta que tipo de propriedade são preservadas pelas transformações projetivas. Então, por exemplo, vamos agora olhar para as cônicas. Então, a primeira coisa, a observação é que todas as retas, quaisquer duas retas são relacionadas por uma transformação projetiva. Isso porque quaisquer dois planos de R3 podem ser levados um no outro por uma transformação linear invertível. Então, duas retas do plano projetivo elas são sempre o que a gente chama de projetivamente equivalente. E vamos ver agora o que acontece por cônicos. Então, uma cônica, como eu falei, ela vai ser definida por um polinômio de grau 2 homogêneo. Então, eu escrevi aqui a forma geral da cônica e a maneira esperta da gente escrever isso é em forma matricial que é escrever isso dessa forma. Então, quando a gente escreve isso dessa forma, a gente repara o seguinte, que eu posso multiplicar a direita e a esquerda com a primeira coisa essa matriz essa matriz é uma matriz simétrica. Então, o que significa e qual a propriedade importante de uma matriz simétrica? Ela vai ser diagonalizável e vai ser diagonalizável usando uma matriz ortogonal. Então, isso significa que eu posso diagonalizar essa matriz e mais ainda, eu posso até supor que os autovalores são 0 e 1 a menos de fazer uma transformação linear. Então, isso significa o seguinte, que quando eu olho para as cônicas dessa forma, eu posso sempre aplicar uma transformação linear de forma que a sua matriz seja dada por uma das seguintes formas. Então, o que a gente vai ter aqui, a gente poderia ter bom, a matriz 0 não vai ser interessante, na verdade, deixa eu escrever aqui tudo o que pode acontecer, a gente poderia ter só um alto valor não nulo, a gente poderia ter mais ou menos um, e aí a gente poderia ter essa daqui. Então, a primeira observação é o seguinte, que quando o determinante é nulo, isso vai me dar uma cônica degenerada. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é uma reta dupla e nesse caso aqui, a gente vai ter uma união de duas retas no caso negativo e um ponto no caso t. Então, esses casos a gente não está interessado, então isso aqui seria uma reta dupla. E nesse caso aqui, então, na verdade, a menos de transformação linear, a gente pode supor que a gente tem ou todos os autovalores 1 ou então alguma coisa desse tipo. Então, nesse caso aqui, repara, isso aqui corresponde à cônica x2 mais y2 mais z2 igual a zero, que não tem nenhum ponto que é uma cônica vazia, tá certo? Quando eu olho no plano projetivo real. Lembrando que eu não posso ter, na definição de plano projetivo, eu não posso ter x, y e z simultaneamente nulos. Então, isso daqui dá uma cônica vazia. E nesse caso aqui, o que a gente tem, repara, é exatamente a equação do círculo. Então, o que a gente vê é o seguinte, que a menos de transformações projetivas, todas as cônicas não degeneradas são iguais, só são círculos. Então, quando a gente vai lembrar da geometria analítica, quando você estuda as cônicas, em geral, você tem a parábola, você tem a hipérbole e você tem a elipse, que são tratadas de forma distinta. No que você adiciona os pontos no infinito, na verdade, essas três essas três cônicas, elas passam a ser a mesma curva. Então, isso dá um tratamento unificado para o estudo de cônicas. A diferença é que no caso do círculo, a gente não tem pontos no infinito, no caso da parábola, como a gente fez a conta ali, a gente tem um ponto no infinito e no caso da hipérbole, a gente tem dois pontos no infinito. Então, isso aqui é o que eu queria falar sobre cônicas. E agora, eu queria falar um pouco sobre invariantes projetivos. Então, eu queria introduzir nessa palestra talvez um invariante projetivo mais simples. E antes de defini-lo, deixa eu, então, jogar uma pergunta. Então, a gente já viu que a geometria projetiva, transformações projetivas, projeções, não preservam nem ângulo nem distância. Porém, quando a gente olha, por exemplo, para uma pintura dessa, a gente tem uma noção de distância bem clara. A gente consegue comparar distâncias e mais ou menos entender qual é a distância entre um ponto e tal ponto, comparando com uma distância entre tal ponto e tal ponto. Então, como que a gente consegue ter essa percepção de distância olhando para uma pintura renascentista se as projeções não preservam distância? Então, o que está acontecendo aí? Então, o que acontece é que, na verdade, tem um invariante que está meio que escondido aí que é preservado por transformações projetivas e que permite que a gente consiga ter essa noção de distância. Então, vou tentar explicar isso para vocês e isso é o que a gente chama da razão cruzada. Então, a razão cruzada é uma razão, é um invariante definida, na verdade, no RP1, eu defini o RP2 como sendo uma compactificação do R2, que seriam as retas pela origem R3 e a gente pode fazer, na verdade, mesmo para R1, eu posso compactificar o R1 colocando o R colocando um ponto no infinito e isso seria tomar, por exemplo, as retas de R2 que partam pela origem. Então, a gente tem o R mais um ponto e eu vou definir o que a gente chama da razão cruzada de quatro pontos da seguinte forma. Então, sempre quando eu tenho pontos distintos numa reta, num RP1, ABC e D, eu vou definir a razão cruzada como sendo essa razão. A distância de AC por BC dividido pela, desculpa, a distância de AC sobre a distância de BC dividido pela razão da distância de AD por BD. Aí, isso depende da ordem dos pontos. Se eu trocar a ordem, eu fixo uma orientação da reta para definir o sinal desses segmentos e é um exercício que eu deixo para vocês fazerem, um exercício que a gente faz no primeiro curso de geometria projetiva, mostrar que a razão cruzada ela é um variante por transformações projetivas. Por exemplo, como eu desenhei aqui, se você olha para a projeção por um ponto, eu tenho dois pontos numa reta, esses quatro pontos iniciais, e eu olho para a projeção por esse ponto. Nessa segunda reta aqui, o que significa isso? Então, a projeção é dada pelo seguinte, dado um ponto aqui, eu olho para a reta que passa por esse ponto e pelo ponto base e esse ponto que intercepta a reta linha aqui, vai ser a projeção de d. Então, eu faço a mesma coisa, a projeção de c, b e a e eu deixo como exercício, mas não é difícil vocês verificarem que numa situação dessa, a razão cruzada de a linha, b linha, c linha, d linha é a mesma da razão cruzada de a, b, c e d. E, em particular, quando você aplica uma transformação projetiva no rp1, ou seja, no caso, é uma transformação de medo, se você pensar nisso como uma, o que a gente chama de transformação de medo, isso daqui, essa razão cruzada, ela é preservada por transformações projetivas. E agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar a razão cruzada e, na verdade, isso é usado na prática, em aplicações, para poder calcular distâncias. Então, deixa eu colocar aqui isso que eu tirei de um livro, texto básico de geometria projetiva, isso aqui é um exercício que poderia ser o equivalente de um exercício de cálculo 1 num curso de geometria projetiva. Então, deixa eu explicar aqui o que é esse desenho. Então, eu começo com, isso aqui é uma, seria uma fotografia assim, vertical de uma certa estrada que tem um cruzamento e eu tenho placas para esse cruzamento, assim, indicando que está 4 quilômetros, 2 quilômetros e eu tenho um carro aqui nessa posição. Então, isso aqui é o que está acontecendo na vida real e eu quero calcular qual é a distância entre esse carro e o cruzamento. Então, o dado que eu tenho para começar, então, a gente sabe que esse carro aqui poderia estar aqui, mas isso aqui é só uma representação, ele está em algum lugar aqui e a gente sabe que eu tenho o seguinte, essa visão assim, perpendicular, ela não é o caso, essa câmera aqui ela está como se ela tivesse uma posição aqui eu tenho essa pista e essa minha câmera ela está inclinada, que em geral é a posição da câmera, então, ela tira uma fotografia assim, então, é o que a gente tem na verdade é uma projeção desse plano da pista num plano aqui que seria esse plano aqui onde a imagem está sendo gravada. Então, a gente tem essa projeção e isso aqui, então, é o que a fotografia nos mostra, que é uma projeção do desenho real. E aí, nessa projeção você mede, por exemplo, a distância do cruzamento até o sinal de 4 km, você tem a distância do cruzamento até a placa de 2 km, então, a gente já vê que a distância aqui não é preservada, tá certo? Proporcionalidades simples desse tipo não são preservadas por transformações prejetivas, você mede aqui a distância do carro para o cruzamento, por exemplo, aqui poderia ser 3,3 sobre 7 cm e você quer, agora, com essas informações, calcular qual é a distância real do carro até o cruzamento. Então, o que a gente faz, o que a gente vai ter que fazer é calcular razões cruzadas. Então, essas duas figuras, elas estão relacionadas por uma transformação projetiva, essa daqui é uma projeção daquela figura na lente, desculpa, no filme da câmera. Então, vamos fazer isso. Então, o que a gente tem no primeiro caso, aqueles segmentos A, B, C, D, aquele A seria a placa de 4 km, o B a placa de 2 km, C é o carro e D é o cruzamento. E a gente quer calcular aquele N ali que é a distância do carro ao cruzamento. Então, a gente escreve a razão cruzada ali, ali eu talvez tenha trocado, troquei dois sinais, então, vamos cancelar ali. Então, a gente calcula aquelas razões todas e a gente vai obter um número e a gente faz a mesma coisa para a fotografia. na fotografia a gente tinha pontos A linha, B linha, C linha e D linha com aqueles tamanhos ali, com aquelas distâncias e a gente calcula a razão cruzada que nesse caso aqui dá 3 meios. E quando você iguala 3 meios aquele número que você obteve na esquerda, você vai encontrar N igual a 1. Então, aquele carro estava a 1 km do cruzamento. Isso, de fato, é utilizado, então, eu coloquei esse exemplo simples, mas, de fato, a razão cruzada é usada em aplicações, por exemplo, para você fazer calibragem de câmeras. Então, isso aqui, isso é aplicado na vida real. E mais ainda, eu fiquei sabendo recentemente de um matemático aplicado que as razões cruzadas são usadas, por exemplo, quando você está em astronomia, quando você está mapeando o céu e você tira diversas fotos de estrelas e são fotos tiradas de pontos diferentes e você quer identificar estrelas de fotos diferentes. Então, o que eles fazem é calcular milhares de razões cruzadas para poder identificar as posições das estrelas. Então, isso, de fato, é utilizado na prática. Ok, então, eu queria, a gente já falou de retas, da razão cruzada, falamos de cônicas e eu queria falar um pouquinho sobre cúbicas, que também tem bastante aplicações práticas. Então, uma cúbica, novamente, seria uma curva projetiva definida por um polinômio homogêneo de grau 3. Eu tomei um polinômio aqui, então, isso daqui é a equação da cúbica eu tenho a parte no, eu coloquei aqui c2, mas tanto faz, você pode pensar em r2 ou, na verdade, aqui eu posso tomar o corpo que eu quiser, vai ser importante a gente mudar o corpo daqui a pouco. Então, a gente tem essa parte afim, y2 igual a x3 menos x, que tem um desenho mais ou menos aproximado dessa forma e a gente tem um ponto, se você calcular com a z igual a zero, você vai ter um ponto no infinito, que é x igual a zero, então, de novo, o mesmo ponto que a gente tinha ali, zero, um, zero, que corresponde à direção assintótica vertical, que é a única direção assintótica dessa curva. Então, essa daqui é a curva projetiva e as cúbicas, na verdade, diferentemente das cônicas, elas não são todas projetivamente equivalentes. A gente tem aí uma família infinita de curvas, de cúbicas, que não são projetivamente equivalentes, é importante também para aplicações, a gente tem uma família infinita, mas eu vou fixar essa curva, essa cúbica específica, e o que eu vou mostrar nessa curva é algo que a gente tem em geral para cúbicas, e isso é algo muito particular para cúbicas, que é o que a gente chama de estrutura de grupo na cúbica. Então, a gente tem uma curva projetiva e a gente tem, a gente pode definir nessa cúbica que eu coloquei aí, uma estrutura de grupo da seguinte forma, então se eu quero somar, eu vou denotar a operação de grupo pela soma, então se eu quiser somar P1 e P2, eu faço o seguinte, eu olho para a reta que liga P1 e P2, então você olha, você pode parametrizar essa reta, e eu vou querer encontrar, eu afirmo que tem um terceiro ponto de interseção com a cúbica, isso é fácil de ver pelo seguinte, você pode parametrizar linearmente a sua reta, então você tem um parâmetro linear, você substitui na equação da cúbica que é algo que tem grau 3, você conhece duas soluções que são correspondentes ao ponto P1 e P2, vai ter uma terceira solução que corresponde ao ponto P3, lembrando que aí a gente pode ter raízes múltiplas, isso corresponde, por exemplo, a gente ter uma reta tangente, então, por exemplo, aqui eu estou explicando, a operação de soma é obtida da seguinte forma, eu começo com P1 e P2, eu olho para a reta que liga P1 e P2, ela intercepta a cúbica no terceiro ponto, eu faço a reflexão com relação ao eixo X e esse quarto ponto que eu encontro aqui é a soma de P1 e P2. Então, é um exercício interessante você mostrar que isso aí, de fato, é um grupo. Então, por exemplo, qual você acha que vai ser o elemento neutro desse grupo? vai ser um ponto especial dessa curva aí que é o ponto no infinito. Então, vamos ver por que isso é o elemento neutro? Então, o elemento neutro tem a propriedade, então, o ponto no infinito está correspondente a essa direção vertical. Então, quando eu somo o ponto P1 ao ponto no infinito, isso significa tomar, eu tenho que tomar a reta que liga esse ponto ao ponto no infinito, como é o ponto correspondente à direção vertical, eu tomo aqui esse ponto vertical, eu vou chegar exatamente nesse ponto quando eu faço a reflexão, eu volto para o P1. Então, o ponto no infinito é o elemento neutro, o inverso aditivo vai ser exatamente dado pela reflexão aqui no eixo X. Agora, o que é mais interessante e que não é nada óbvio é que essa operação satisfaz a sua atividade. Então, se você escrever a associatividade, a gente quer mostrar que A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Se você faz isso com um desenho tentando mostrar isso, você vai simbolar. Então, isso é nada óbvio, mas isso pode ser mostrado. Então, isso que a gente tem é uma estrutura de grupo na cúbica projetiva e é algo muito particular para a Grau Cris. E eu queria agora explicar como que a gente, uma aplicação dessa estrutura de grupo que é a aplicação à criptografia. Então, acho que em cinco, no máximo dez minutinhos eu consigo explicar isso para vocês. Então, a aplicação aqui é para criptografia de chave pública. Então, não sei se todo mundo sabe, eu vou falar um pouquinho então o que é criptografia de chave pública. Então, o problema geral da criptografia de chave pública é o seguinte, eu tenho duas pessoas, a Alice e o... Eu coloquei Bob, mas o Marcelo me deu a ideia de chamar de Beto, um pouco mais brasileiro. Então, a gente tem a Alice e o Beto que eles querem trocar um segredo, mas eles estão utilizando um canal de comunicação público. Então, tudo que eles transmitirem um para o outro, qualquer pessoa que está no meio pode interceptar. Então, apesar dessa situação, ainda assim, a Alice e o Beto querem compartilhar um segredo. Então, como que a gente faz isso? E repara, a gente precisa disso o tempo inteiro, tá certo? Quando você vai se comunicar com o seu banco, vocês não se... Diferentemente da criptografia, quando você combina um código a priori e depois você usa esse código para se comunicar, nesse caso, a gente não tem essa opção. Por exemplo, você e o seu banco, vocês não se encontram fisicamente para combinar um código para poder transmitir informações científicas pelo computador. Então, é preciso esse tipo de criptografia, isso surgiu na década de 70, e isso é usado o tempo todo hoje em dia, quando você está acessando sua conta bancária, etc. Então, deixa eu introduzir o método de Jeff Helman, que foi o primeiro método de criptografia chave pública introduzido, que funciona basicamente o seguinte, o objetivo, então, da Alice e do Beto é terem um número que só os dois conhecem. Então, eles vão fazer o seguinte, tudo o que eles colocaram no meio significa que está sendo transmitido em canal público e pode ser interceptado. E o que está, assim, em cada ladinho é o que cada um deles sabe. Então, por exemplo, a Alice escolheu o número 6, só ela sabe esse número. O Beto escolheu o número 15, só ele sabe esse número. Mas aí, eles combinam o seguinte, olha, vamos fixar esse primo P23, poderia ser outro primo, mas vamos tomar o 23, e vamos fixar esse número 5, G igual a 5. E aí, eu vou fazer o seguinte, a Alice, em vez de mandar o número que ela pensou 6 para o Beto, ela vai fazer o seguinte, ela vai calcular o 5, G, elevado ao número que ela escolheu, o resto, módulo 23. Você calcula, isso dá 8. E aí, ela envia esse número 8 para o Beto. Então, isso é público. O Beto faz a mesma coisa com o número dele. Ele eleva o 5 ao número dele 15, toma o resto, módulo 23, e se você calcula, isso dá 19. Então, o Beto vai lá e envia o 19 para a Alice. Ok. O que a Alice faz com esse número 19 que ela recebeu? Ela vai elevar esse número ao número dela, 6, e tomar o resto, módulo 23. Você faz a conta, dá 2. E agora, vamos ver o que o Beto faz. Ele eleva o número que ele recebeu, 8, ao número que ele escolheu, 15. Toma o resto no módulo 23, você calcula, dá 2 também. Então, agora, os dois conhecem, tem esse número 2, que os dois conhecem, e esse é o segredo deles. E foi transmitido todo em comunicação pública. Então, vamos tentar desmistificar o que está acontecendo aqui. Então, repara, o que está acontecendo é, eles fixaram um grupo, que é o grupo dos inteiros módulo primo, no caso 23, mas poderia ser qualquer um, que é esse grupo, na verdade, o grupo multiplicativo dos inteiros módulo P, que é esse daí, são os 1, 2, até P menos 1, e fixaram um elemento G desse grupo. O que a Alice fez foi enviar para o Beto o G elevado a A nesse grupo, o Beto enviou G elevado a B, a Alice pegou o número que ela recebeu e elevou a A, e agora ela tem G elevado a B A, e o Beto fez a mesma coisa, ele recebeu o G elevado a A elevou a B e tem G elevado a B. Só que os dois, AB é igual a BA, então agora, no final das contas, eles têm o mesmo, compartilham o mesmo segredo M. Então, por que que isso, então, é fácil se convencer, então, que dessa forma eles conhecem um número, eles têm um número conhecido em comum, e por que que isso é difícil para a pessoa que está no meio, porque a pessoa que está no meio, está certo, ela está vendo isso dentro de tudo, se ela conhece G e se ela conhece G elevado a A, ela pode tirar o log para encontrar o A, tirar o log, log na base G para encontrar o B e ela calcula tudo. Mas aí, a questão é a seguinte, teoricamente, essa pessoa pode fazer isso, mas computacionalmente, isso é o que a gente chama do problema do logaritmo discreto, tirar o log em um grupo G, nesse grupo G aqui, é um problema que computacionalmente é muito difícil de se fazer. Então, na teoria, qualquer pessoa a partir do G elevado a A e do G consegue calcular o A, mas na prática, não existem algoritmos que fazem isso num tempo razoável. Então, por isso que computacionalmente, na prática, é difícil de quebrar esse código. Então, como eu falei aqui, isso aqui é um método de Diffie-Helmo, mas você, na verdade, poderia fazer isso para qualquer grupo G, não necessariamente esse grupo multiplicativo dos inteiros módulo P, e é aí que entram as cúbicas, porque o que a gente fez, a gente acabou de, acabei de mostrar para vocês uma operação de grupo nas cúbicas, e como eu falei, você poderia ter uma cúbica definida não sobre os reais, mas sobre um corpo finito. Então, se você tem uma curva definida sobre um corpo finito, você tem um número finito de pontos, e você tem uma multiplicação nessa curva, e você pode usar essa multiplicação para fazer um algoritmo análogo a esse de Diffie-Helmo. E isso é feito na prática bastante, porque curvas cúbicas, que são chamadas também de curvas elíticas, elas são ainda mais eficientes do que esse grupo de multiplicativo dos inteiros módulo P, do ponto de vista de calcular o logaritmo discreto. Então, isso aí é uma linha de pesquisa bastante ativa encontrar curvas e corpos finitos para que esse tipo de código criptográfico seja um código eficiente. Então, isso aqui é também uma aplicação relativamente simples de se explicar, de curvas projetivas, mas que é bastante importante, bastante usado na prática. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigada. Perguntas? Primeira pergunta, sempre demora a acontecer. A gente pode, a partir dos próximos, em sorteio, quem vai entrar ali, vai ser a primeira pergunta. Entre as coisas que você falou, a relação entre curvas cúbicas e grupo é muito pouco evidente. Tem outras surpresas desse tipo? Tem mais estruturas de geometria algébrica que levem? Talvez ela não seja tão evidente da maneira como eu coloquei. Então, é... Bom, primeira coisa que, eu não sei exatamente para que linha eu vou seguir para responder a sua pergunta. mas deixa eu responder isso da seguinte forma. Deixa eu te falar, então, pelo menos, por quê. Eu vou fazer uma outra conexão e, ao mesmo tempo, te explicar por que não é tão surpreendente, assim, essa estrutura de grupo. Então, quando você olha para, por exemplo, para uma equação desse tipo aqui, homogênea, se eu estivesse trabalhando sobre os complexos, o que eu tenho, na verdade, é o que a gente chama de uma superfície de Riemann. Certo? Então, eu tenho uma dimensão complexa 1 e eu estou adicionando pontos de infinito, então, na verdade, o que eu estou fazendo é tomar... Cada curva desse tipo vai corresponder a uma superfície de Riemann compacta. Isso é simplesmente você usar aí o... o teorema da função implícita holomorfo para, em cada ponto dessa curva aqui, escrever ele como sendo uma copiazinha dos complexos. E tem, na verdade, existe essa relação entre curvas algébricas e superfície de Riemann e elas estão relacionadas da seguinte forma. A superfície de Riemann é basicamente você tem a esfera ou você tem o toro e o toro, etc. Então, esse aqui são, esse aqui vai ser dado o invariante importante aqui é o gênero da curva. Agora, aqui a gente está dando uma... Então, isso aqui é um invariante topológico e aqui eu estou dando a curva através de uma equação algébrica. Essas duas coisas estão relacionadas da seguinte forma. O gênero de uma curva que é dada que tem grau D, ela é dada pela chamada fórmula do gênero que é D menos 1 sobre D menos 2 sobre 2. se você calcula para D igual a 3, apenas para D igual a 3, qual é o gênero que você encontra? Certo? Agora, o que é o toro? O toro tem uma estrutura de grupo muito natural. O toro é, você pode pensar como sendo o R2, módulo esse reticulado, Z2. Então, o que a gente tem aqui é a operação de soma no plano, ela induz aqui uma operação de grupo no toro. E essa operação é exatamente aquela operação que eu coloquei. Então, isso aqui também explica porque aqui você não tem estrutura de grupo nas outras superfícies de rima. Então, isso explica porque você só deve esperar isso para D igual a 20. Agora, claro, em D igual a 4, você tem quarticas que vão ter lá suas propriedades e seus encados. não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu tentei dizer por que que não é tão surpreendente assim. Eu tenho uma dúvida. Nos dois métodos que você falou de criptografia, qual é a relação deles com a fatoração dos primos? São métodos diferentes, mas, assim, em algum sentido, que a criptografia é RSA, né? RSA, né? Os métodos são diferentes, mas, assim, a filosofia por trás é a mesma, que você tem um problema que na criptografia RSA, o que você explora é a fatoração dos primos. Então, é algo que, na teoria, você tem um número inteiro, você pode considerar a fatoração por primos, mas, na prática, não existem algoritmos rápidos de fatoração de inteiros. Então, a ideia é exatamente a mesma, que você, teoricamente, pode calcular o logaritmo discreto, mas, na prática, é um problema computacionalmente muito complexo, muito difícil. Você sabe se o caso do logaritmo discreto é interdifício, é intercompleto? Ou é a mesma classe, é a mesma complexidade de fatorar? Olha, eu não, eu não, eu não sei responder, mas o que eu sei é que, é quebrar esse, esse algoritmo de Diff-Hellman, se você usar as curvas elípticas, as cúbicas, ele é mais difícil do que se você usar o grupo original introduzido por Diff-Hellman, que era um sinteto de módulo P multiplicativo. Então, esse aqui, eu acho que esse daí é mais difícil. mas eu não sei detalhe sobre isso. Rafael, acho que ele vai ajudar ali. Não, é uma pergunta que não tem a ver com o material gênero, que tem a ver exatamente com o organismo de Diff-Hellman. Eu não entendi como que passa a informação. Como que passa a informação? Deixa eu ver. Aqui? Eu entendo que eles querem comunicar o A e o B. Não, não, eles não querem comunicar o A e o B. Eles querem conhecer um número que só os dois conhecem. Que, no caso, é esse M aqui. Então, ele não vai... O B, o Beto, nunca vai conhecer o número A da Alice e a Alice nunca vai conhecer o número B do Beto. O que eles vão fazer é compartilhar o que a gente chama de uma chave. É esse M aqui. Que é o que eles vão usar no futuro para fazer alguma coisa. Isso. Deixa eu usar o privilégio de estar aqui com o microfone. nos métodos RSA, baseado na fatoração dos primos, existe um algoritmo que faz a fatoração em tempo polinomial, mas é um algoritmo quântico. Se é do computador, o quântico não existe ainda. Aí a pergunta é, existe alguma relação lá com a geometria projetiva e algoritmos quânticos? Sabe se existe alguma relação? como foi provado nos anos 90, tanto o método, tanto o RSA como o RSA, por exemplo, não sobreviverão ao mundo quântico. por isso que tem surgido os novos métodos do que a gente chama de criptografia pós-quântica. Obrigada. O problema é quanto tempo vai demorar para existir o computador quântico, né? O Marcelo pode falar. Bom, temos mais tempo para mais uma pergunta? Então, vamos agradecer a professora. e aproveito para dizer que a próxima palestra em junho vamos encerrar também com uma pesquisadora o nome é... Esqueci agora, não sei porquê. Cláudia Sacarcezal. Obrigado. Obrigado pela presença. Então, até a próxima.